E agora, vamos começar o exercício de número dois. Esse exercício vai ter as figuras mínimas aqui, tá? Então, você vai ver aqui a mínima. Ela aqui vai valer dois tempos por conta da fórmula de compasso. Então, você vai contar um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Respeitando o dedilhado pra mão direita e pra mão esquerda aqui embaixo, tá bom? E aí, nós vamos fazer essa contagem até o final, mantendo ali 60 batidas no metrônomo. Lembra o que eu disse na primeira aula do exercício de número um? Você tocou a primeira nota, vai dar o tempo dela, mas já vai lendo a próxima, tá bom? Pra agilizar a leitura. Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mantenha a postura da mão, tá? Dedo bem encurvado. Um, dois, três, quatro. 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 E três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ré de novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. 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 Lembra que a semibreve vale quatro tempos. Sempre tente manter o som ligado, nada de tocar desligado o som. Nós vamos agora fazer o exercício de número três. E esse exercício três eu vou mostrar pra vocês a forma ligada, tá bom? Principalmente quando tem as notas, assim, as mesmas notas, né? Que nem no exercício de número três. Então, vamos encerrar aqui esse exercício dois e a gente já volta com o exercício de número três.